Para todas as mina firmeza, para todos os jantapeste, vai começar mais uma batalha no leste. É isso mesmo. 43, meu irmão. Caralho. 1. Falou para eu morrar, J&M. J&M, começa para cá. Olha lá, olha lá, caralho, vocês estão pegando a visão do ar mesmo assim. Aí, parça, 1 a 40, não, 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 é de 1 a? 1 a 4, meu parça. 2. 2. Vini, M5, está pra... Calma aí que engasguei tudo. Vini, 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 Vini. Costa para cá, Vini, M5. E, caralho. Mestre de cerimônia também é. Aí, pode pá. O que começa nas ideias? O Vini começa nas ideias. Não quero ver todo mundo com a mão pra cima do bagulho, senão nem vai poupar, certo? Mas nem vai pá aqui, mano. Não nem vai pá, não. Geral, 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 geral. E aí? Só tem duas opções, qual que cê vai optar? Vai matar ou vai morrer? E só tem duas opções, qual que cê vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu vou matar, mas eu faço improvisado. E agora que certeza eu bato nesse arrombado. Vai sobrar nada, eu faço a rima nessa track. Você é tão hype que no cemitério eu toco um trap. Eu faço a improvisada rima, eu não sou frate. E no cemitério eu toco racionais, que eu sou mais clássico. Mas faço improvisado, eu vou exercer. Pode tocar até no cemitério. Eles nunca vão morrer, porque eu faço o improviso. E a rima eu analiso, que no final das contas eu quebro o seu dente inciso. Mesmo atrás da boceça, cê já vai se preparar. Porque hoje volta pra casa e vai ser sem maxilar. Porque eu faço improvisado, eu não palpito. Hoje cê dança sem maxilar e no final eu maxito. Levanta a mão geral, certo? Aquele formato, tio. Você tem duas opções, qual que cê vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Cê tem duas opções, qual que cê vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Ei, ei, ei. Aí, aí. 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 Cê sabe, truta, que eu sou eficaz. No verso, parça, sabe que cê falou até de racionais. Só que minha meta é agora matar o mito. Cê é homem na estrada, eu sou o chevette com mito, né? Cê vai entendendo na cara, é tapa. Cê sabe, truta, que agora na sua cara é tapa. Tô pancada que não purga, tô na capa. Que eu sou o tipo free fire tirando você do mapa, né? Cê vai entendendo que a rima é elevada. Na cara truta você vai tomar pancada. Eu tô agradecendo pra vir aqui fazer o free. Cê sabe, mano, que eu sou tipo o Jay-Z. Cê sabe, mano, que ganhar de você é easy. E agradeço por ser sujeito ao ambiente de MC. Vixe, barulho pra esse round de... É isso mesmo, certo? Vamos dar aquela máxima atenção. Por ordem de rima, barulho quem gostou das rimas do Vini. Barulho quem gostou das rimas do JM. JM 1 a 0. Quem terminou? Tá fraco, tá fraco. Quem terminou? É isso mesmo, M-A-I-W-M. Geral, geral, geral. Vem com a mão pra cima, sem maldade. Vem geral, família. Só quem é, só quem é, só quem é. Fuma, tabaco, bebe, coca e grita, ô. Fuma, tabaco, bebe, coca e grita, ô. Fuma, tabaco, bebe, coca e grita, ô. Grita, ô. Grita, ô. É fechar o olho, vim aqui mandar o freestyle verdadeiro. É a felicidade ter ganhado o primeiro, mas não é não. Eu não sou melhor do que você. E os MC que se acham, eu vim pra mão dar se foder aqui, não é hype. Isso que é rima, é hip-hop. Vindo na batalha pra matar os hip-hop. Que se acha, é os hip-lock, não é truta. Eu só venho aqui na batalha deixar minha pauta, né? Fazia um tempo que eu não era sorteado. E hoje eu fui, e agradeço por ser esse solo sagrado. Vai entendendo, né? É um freestyle truta, cê sabe que go na fé. É um freestyle tão bom, mano, que não cabe no peito. Mas mesmo assim, meu truta, vou fazer direito. Cê sabe, mano, que agora, amor, eu vou adiante. É melhor responder direito, se nem cê nem vai ter chance. Cê falou, você falou que você, pra mim é um arrombado. Então cê veio falar que é o solo sagrado. Aqui é solo sagrado, mas não é pra você. Entra no solo sagrado, sem oração, vai se foder. Que eu vou fazendo a rima na batida. Eu vou fazendo a rima séria, que aqui é minha vida. Sabe por que aqui é country série, já depare. E cê veio falar, que joga top party. É o front, eu faço improvisada, rima no caminho. Certeza que agora eu vou matar esse amiguinho. É porque você não passa visão, nem no sol de visão. É recado imóvel, eu passo a visão no joguinho. Tipo mano, brau, vou fazendo a rima na pegada. E no final cê vira pó, eu te resumo a nada. Barulho pra esse round, é? Bem melapoeca aí, o bagulho é... Cê é louco? Vamos gritar aí. Barulho quem gostou das rimas do JTM? Barulho quem gostou das rimas do Vini? É isso mesmo. É, tem que pedir terceiro. JTM que começa, é 4222. Certo meu aliado? Nem mais, nem menos que isso. Fiquem aqui na linha do tijolo, por favor. Sem maldade. Uu! 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 Eeei! Diga a ele! Não! Ele! Se cês amam essa cultura de fazer improvisação, diga ao ele! Não! Ele! Aí! Faço freestyle e aqui na função. Cê falou de racionais, meus frutos agora é extensão. Sabe né meu parça, cê falou de solo na função. Só que depois dessa rima, sabe que eu deixo no chão. Eu sou tipo um sabota, sabe que cê pipoca meu mano. Cê sabe né truta, cê sabe que eu tô te matando. Cê sabe truta que você é a rima alpaca, na verdade cê é o bebó que eu vim te matar igual baraca. Vim matar igual baraca. Vou fazendo improviso, sua rima é mais fraca. Você não é sabota, vou batendo e minha rima nunca some. Hoje eu vou te bater e virar maior dor de um homem. E eu vou fazendo a minha rima que eu vou supor. É a maior dor de um homem até falo de amor. Só que eu vou fazendo improvisado. Certeza que eu falo solo sagrado, cê não responde, seu rombado. A maior dor do homem sabe qual que é. É um barulho, cê sabe que eu vou na fé. É vários que não acreditam em si mesmo e morrem. A dor do homem é não acreditar no próprio corre. Acreditar no próprio corre. Eu vou fazendo improvisado, eu vou batendo, minha rima é tipo straight. Na verdade cê não acredita no próprio corre ou você acredita e só faz post lá no face. Eu faço post no face e o que? Ó o que você tá falando, meu truta, cê tem post CD. Aê, cê sabe que é na função, o fake é rece social, sua rede é a da ilusão. Minha rede é da ilusão. Vou fazendo, eu vou supor. Porque eu sou santista, essa rede é de pescador. Mas calma, vou fazendo um improvisado no caminho. Porque a moda agora é pagar de famosinho. Eu também sou santista, cê não conforta. Cê é Robinho, vem com a pedalada, eu deixo suas pernas tortas. Aê, cê sabe, num improvisado, cê vem driblar engorronado. Uou, uou, uou. Ei, 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 ei. Ó, Robinho. Cê é o Robinho, eu vou fazendo em minha rima, eu vou mandando. Cê tá até pedalando, minha rima não adora. Cê fala que é o Robinho, não, sou o Jorge e o São Paulo. E tenta meter o louco no time, então sai daqui fora. Cê fala até que eu tô pedalando, cê sabe, truta, que eu faço rima boa. Aê, no freestyle eu mato a sua pessoa, da bike eu sou a base, sempre honrando a minha coroa. Honrando a sua coroa, eu faço a rima na pegada. E esquece que pneu nunca esbite da caminhada. Eu faço a improvisada, rima que não discute, pneu não dá caminhada. Muito menos esse boot. Barulho pra esse terceiro. É isso mesmo, é certo? Barulho é só pra um e com vontade. Barulho quem gostou das rimas do JM. Barulho quem gostou das rimas do Vini. Ou, pra um e com vontade, pra confirmar. JM. Vini. Vini, vai na próxima fase. Barulho pro JM, mandou muito sem vontade. A porra, conseguiu um barco, cuzão, cê é louco. Aê, bravo, bravo. Música Vini, vai na próxima fase. Vini. 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 Vini.